É a Romaria de Nossa Senhora da Soledade, muito amor e devoção aqui na Igreja de Pedra e Luz. E estou aqui ao lado do Padre William Bettoni, o missionário redentorista, comentarista da noite de hoje, que pela primeira vez participa deste momento aqui no Santuário do Bom Jesus, que visita também este lugar sagrado. Padre, qual a impressão, qual o sentimento de estar aqui pela primeira vez? Bem, é quase que indizível, porque é um sentimento muito forte, é um lugar cheio de, assim como a gente fala, de graça e de luz. É um Santuário de Pedra e Luz e de muita graça e luz também, que a gente sente na vida do povo, na vida das pessoas, um povo pobre, humilde, simples, que vem aqui visitar o Senhor Bom Jesus e a Senhora da Soledade. Então, para mim, está sendo um momento muito especial, um momento, assim, de muita alegria também, de muita fé, de compartilhar com essa fé, de maior parte do povo baiano que vem rezar aqui, de gente de tantas partes que já também rezam aqui nesta Igreja de Pedra e Luz. E a gente agradece de coração, nós, missionários redentoristas, por esta oportunidade que nós temos aqui. E de maneira especial, todos aqueles que puderam acompanhar pela TV Aparecida também. Ter a oportunidade de transmitir esta festa para o Brasil inteiro, através da TV Aparecida, é muito importante, porque a gente consegue levar um pouquinho desta fé, dessa devoção, do que as pessoas sentem, para você aí de casa, para quem acompanha junto conosco também. Lembrando que o Padre William é também diretor de produção da TV Aparecida. Seja muito bem-vindo, Padre. E o Santuário atrai milhares de pessoas todo ano, principalmente no tempo forte de Romarias. Como o senhor vê, como o senhor sente essa devoção desse povo simples à Mãe da Soledade aqui no Santuário? Bem, nós todos somos filhos de Nossa Senhora, né? Então, isso faz com que a gente se sinta cada vez mais próximo dela. E receber tantas pessoas e ver a fé de tantas pessoas, eu estou vendo o aumentar disso, né? No dia que eu cheguei, tinha já um bom grupo de pessoas, de Romeiros aqui, em Bom Jesus da Lapa. Hoje já chegou uma quantidade maior e amanhã, com certeza, vai ter mais gente aqui. Então, é um sentimento muito bom poder estar rezando, poder estar compartilhando deste momento de graça, de fé, junto com este povo aqui. Então, eu me sinto muito feliz, muito contente. E a oportunidade que eu estou tendo também de fazer os comentários destas noites, agradeço ao Padre Rosivaldo, que é o administrador aqui do Santuário, ao Padre João Batista, que é o reitor deste nosso Santuário, e a todo o povo fiel, devoto, o povo que é Romeiro de verdade, que colabora com essa obra de evangelização. É por você que essa obra acontece. Então, muito obrigado. E para mim, é uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar compartilhando com você também. Padre, muito obrigada. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso Santuário. Amor e devoção na Romaria de Nossa Senhora da Soledade.